Saindo criança de São Luís para Lisboa, Raimundo viajava órfão de pai e afastado da mãe, uma ex-escrava do pai. Depois de anos na Europa, voltei formado para o Brasil. Passei um ano no Rio e decidi regressar a São Luís para rever meu tutor e tio. Vou voltar para São Luís, nada melhor que ver meus parentes e meu tio que me criou. Oi, meu filho. Oi, Ivã. Obrigada, irmã. Bem recebido pela família do tio, desperta logo as atenções de sua prima Ana Rosa, que em dado momento declara seu amor. Estou bem. E você, Raimundo? Eu queria falar uma coisa para ti. Desde quando tu chegou, eu gostei muito de você. Eu sou apaixonada por você, Raimundo. Essa nossa paixão encontra três obstáculos, que era do meu pai, que ele queria que eu me casasse com o Dias, que era o cacheiro da loja, o da minha avó, Maria Bárbara, que era racista, e do cônigo Diogo, que era o comensal da casa e adversário de Raimundo. Todos esses três conheciam o passado e as origens negróides de Raimundo. E o padre, mais que todos, era o mais empenhado em impedir a ligação. Pois é, Ana Rosa, tem três obstáculos que nos impedem. A sua avó não gosta de mim. O seu pai quer que você se case com o que ele cai, o Dias. E o padre tem alguma coisa que ele sabe que vai passar do que ele quer me contar. Claro, fui eu que foi responsável pela amostra do pai dele. Eu lhe declaro marido e mulher. Foi assim. Depois que meu filho Raimundo nasceu, eu, José Pedro, pra Silva me casei com o Quitéria, uma mulher branca. Amiga, se você for a graça de Deus. Eu também. Eu acredito que ele está com aquela escrava. Você conhece aquela escrava do José Pedro? Sim, senhor. É que você acabe curar. Tá bom. É que você acabe curar. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Claro que eu suspeitei. José Pedro dedicava seu tempo para dar atenção para aquela pequena criança e com aquela escrava. Foi por isso que eu mandei que fizesse isso com ela. A CIDADE NO BRASIL Não... Não, não, não... Não, 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 não. Mas o que é isso? Não! Depois disso, abandonei a fazer e fui para a casa do meu irmão. Vou voltar para fazer outra do meu filho. Já eu, por outro lado, vou me encaixando na família de Manuel Pescada. Mas Raimundo ignorava tudo isso. Eu tenho que descobrir minhas origens. Eu quero saber o que aconteceu. Eu, já adulto, minha preocupação era desvendar minhas origens. E começo a descobrir meus primeiros dados sobre minha origem. E, por isso, eu insisti com meu tio. Tio, eu quero saber mais sobre meu passado. Não, meu filho, não é nada. Não se preocupe mais com isso. Tio, eu quero a mão da sua filha em casamento. Eu quero me casar com ela, porque eu estou apaixonada por ela. Não, já lhe disse que não, Raimundo. Não vou dar a mão da minha filha para as pessoas boas. Tá bom. Claro que recusei. Ele tinha essa cor. Eu não quero que ela se case com o filho de uma escrava, com um homem qualquer, com aquele preto. Eu também não quero. Já neguei a mão dela para ele. É. Eu soube que era por causa da minha cor. Apesar das proibições, os dois planejam fugir. Mas a carta é descoberta pelo forte pretendente de Raimundo, o Cacheiro Dias. Não acredito. Uma coisa para te contar, você não sabe que vai acontecer. Eu vou fugir. Nós o surpreendemos. É claro. Você não vai fugir com ele. Mas tu não entende. É com ele que eu quero ficar. Mas não vai ser feliz com ele. Solta! Seis anos depois, eles vêm saindo de uma recepção oficial de braços com o Cacheiro Dias. Não vai ser feliz com o Cacheiro Dias. Mas tem que ser feliz com o Cacheiro Dias. É verdade. Você tem que tocar ela na cabeça dela assim... Não é? Eu entendo muito. Mas o que que é isso? Mas o que que é isso? O que é isso?